Começando o outro vídeo, olha aí o malabarista aí na frente, o malabares, nesse caso do sinal fechado, mas tem o malabarista, para que vocês possam olhar um pouquinho aí os artistas de rua, em busca aí do seu dinheirinho. Mais ou menos, mais ou menos, o coador de café dele ali, parece que não vai entrar dinheiro hoje não, alguém vai colocar uma moedinha, vai lá que vai dar certo. Vamos seguindo em frente para o Dente de Moraes, bairro Candelária. Vamos pegar aqui a Jaguarari, perida da integração, mas na frente Jaguarari. A Jaguarari, por exemplo, o bairro Candelária, Atenção, radar fixo, limite 50. Radarzinho aqui na frente. Atenção, radar fixo, limite 50. Atenção, radar fixo, limite 50. Atenção, radar fixo, limite 50. Nós estamos na Avenida Jaguarari Também é onde limpa a fossa aí Aqui está a carreira Vamos lá. 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 A direita Essa outra rua aqui também daria certo Mas parece que também tem uma obra lá na frente Aqui é uma obra antiga Pra evitar Porque o problema eu vou mais a frente Vou quebrar pela Avenida 9 Avenida 9 Esqueci aqui de botar pra tirar do pause Império dos Importados Muita loja aqui de peças de carro Muitas autopeças Essa próxima rua aqui que a gente vai passar por ela é a Muitas Barros Continuamos na Avenida 9 Passando aqui ao lado do RN Borracha O RN Borracha ele tinha uma propaganda na TV Que o slogan era o seguinte RN Borracha Relaxa que tudo encaixa Eu tive aqui uma vez Pra trocar o para-brisa do carro O seguro Mandou vir pra cá O para-brisa rachou E foi aqui que foi trocado Vendo o RN Borracha Para-brisa Vou pegar aqui a direita No No Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cheguei aqui no CD do Sacolão. Encontrei aqui uma sombrinha. Beleza, pessoal? É isso aí. Ficando por aqui esse vídeo. E saindo daqui a gente vai fazer mais vídeos também. Um abraço. Tchau.